E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um tutorial e no vídeo de hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como mudar a senha padrão do seu celular, você que tem aquela senha padrão que é essa daqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é essa senha e você quer mudar ela, vou ensinar vocês nesse passo a passo, se você está utilizando ela, quer utilizar digital ou quer deixar sem senha, apenas deslizar a tela e desbloquear seu smartphone, seu celular, vou ensinar para vocês nesse passo a passo, então vamos lá pessoal, primeiro passo, a gente vai entrar aqui nas configurações, vamos aqui, vamos entrar no menu do smartphone, vamos em config, sempre apresentado por esse ícone da engrenagem ou configurações, dependendo do seu smartphone, vamos entrar, entrei aqui pessoal, e aqui vamos procurar pela opção tela de bloqueio, ele vai abrir aqui nessas opções, você vai descer um pouco e selecionar a opção tela de bloqueio, selecionei, e aqui pessoal, em tela de bloqueio, você pode afetar o tipo de bloqueio de tela, está o padrão, vou selecionar, vai pedir o padrão atual pessoal, é importante vocês saberem o padrão, senão não vai conseguir alterar essa senha, digitei meu padrão, e agora eu posso escolher qual senha eu quero utilizar, se eu quero botar um pin, para botar uma senha, ou eu posso utilizar a biometria, cadastrar as impressões digitais, vou utilizar aqui pessoal, o rosto, no meu caso aqui, eu quero mudar a senha, para deixar sem senha, então vou selecionar a opção deslizar, selecionei, como vocês podem ver, o bloqueio de tela está agora, deslizar, e aqui tem algumas opções, você utilizar o atalho câmera e telefone, não permitir notificações, você mudar o estilo do relógio, enquanto a tela está bloqueada, então pessoal, agora eu vou voltar, voltei aqui, vou voltar e vou bloquear a tela, e mostrar para vocês que já mudou aí a senha, não está mais o padrão, bloqueei, agora você vai só deslizar, e pronto pessoal, já removeu aí, a senha padrão do seu celular, bom pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje, se você gostou, aproveita e se inscreve no canal, se deu certo, deixa seu like, e eu vou ficando por aqui, e tchau, tchau!